estou muito feliz de estar aqui porque sei que certamente estou concorrendo com os melhores sexto prêmio abc da comunicação fui indicado como o melhor dirigente da indústria da comunicação nem todos me conhecem sou joão parra se ou falder da agência galatéia sou expert vendas online coordeno a área de novos negócios nos últimos anos tenho tido acesso ao poder da comunicação voltada ao marketing digital com isso nós temos gerado resultados expressivos como 300% de vendas em três meses um aumento muito significativo nós vemos que com a chegada da tecnologia na indústria da comunicação nós temos o chatbot nós temos a inteligência artificial e isso tornou o mercado e a maneira de gerir muito mais interessante porque nós temos números resultados métricas nós temos uma condição de provar aquilo no qual nós executamos no dia a dia para os nossos clientes sou a pessoa mais adequado para receber o seu voto porque eu amo gestão eu amo comunicação amo tecnologia e diante desse cenário que nós estamos vivendo eu quero levar todos comigo eu quero levar as agências comigo eu quero levar a minha equipe meus amigos os parceiros eu quero que todos façam parte acredito que todos devem fazer parte da revolução tecnológica que impacta diretamente na indústria da comunicação e hoje tenho tido comigo um sentimento não somente que a minha equipe deve receber um investimento mas eu tenho também o sentimento que o empenho deve ser voltado a todas as agências do mercado a evolução das agências vamos em frente vota aí vamos juntos revolucionar esse mercado da comunicação